Sim, é hoje, o nosso primeiro encontro meu e do Henrique. Eu tô muito, muito, muito animada pra isso. Finalmente, eu e eles vamos sair junto. Eu tô muito animada. Vou me arrumar, vou me maquiar. Cara, tô muito feliz. Será que aonde que ele vai me levar no nosso primeiro encontro? Mas enfim, gente, tô me maquiando agora. Depois eu vou secar meu cabelo, já escolhi minha roupa. Peguei uma roupa bem básica. Enfim, tô fazendo um contorno aqui rapidinho. Gente, eu tô atrasada, cara. Pelo amor de Deus, calma. Vai dar tudo certo. Enfim, bora. Gente, agora que eu terminei minha maquiagem, eu vou fazer o quê? Eu vou secar meu cabelo agora. Gente, eu tô, tipo assim, bizarramente muito atrasada. Tipo assim, eu tenho 3 minutos, 5 minutos mais ou menos, pra eu ficar pronta. Entendeu? Porque ele vai passar aqui e vai me emboscar aqui em casa. Então assim, eu tenho que agilizar muito, 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 muito. Então ó, vou deixar vocês aí. Não sei se vocês estão me enxergando, porque a gente junta... Ai, mais tarde. Enfim, vou deixar vocês aqui. E eu não sei se tá pegando bonitinho ou eu. Só que assim, eu tô muito atrasada. Tô fazendo as coisas muito, muito rápido. Então eu vou secar meu cabelo, tipo assim, muito... Ai, caiu o negócio aqui, pelo amor de Deus. Eu vou secar meu cabelo, tipo assim, muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo. Vambora. E aí E aí E aí E aí E aí Enfim, gente, já estou pronta Tô muito, muito, muito atrasada Vou colocar esse tênis aqui Meu cabelo ficou assim, minha mãe ficou assim E é isso, vou pegar minha mochila E ele tá chegando Então é isso, vou colocar minha mãe aqui Minhas coisas Cara, eu tô muito, mano, vai me matar Enfim, gente, vou colocar aqui meu tênis E cara, eu tô muito, muito, muito animada Tipo assim, bizarro Eu não sei que filme que a gente vai assistir Não sei de nada, de nada, de nada Mas enfim, tô muito, muito, muito animada Já estou pronta, tô me sentindo muito bonita Ai, ai, caramba, cara Eu tô muito, muito, muito nervosa mesmo Já não tenho noção Tipo, parece que é a primeira vez Que eu tô saindo da minha vida, entendeu Ai, tem que passar perfume Ai, gente, eu tô muito nervosa, juro, de verdade Esse tênis não entra Que perfume que eu vou usar, vou usar esse perfume aqui Ele me deu esse perfume Ele é árabe É perfume que todo mundo de Paris usa Ele é mentiroso Muito, muito, muito Ai, meu Deus, gente Eu acho que é isso, tô pronta Precisa mais de alguma coisa? Eu só vou Só vou pegar uma na minha bolsa Eu não sei se eu levo o casaco Porque eu não sei se o cinema vai estar frio Né, mas se eu for levar Eu acho que eu vou levar essa jaqueta aqui Não sei Ou essa aqui, ó Não, essa aqui Ai, não sei, gente Vou ver aqui Mas é isso Eu tô muito animada O meu look ficou assim Um shorts preto normal Uma blusa normal E um tênis Eu vou colocar uma bolsa preta Gente, eu tô muito, muito, muito básica Mas, tipo, assim Eu acho que tá legal Tá legal Então deixa aqui nos comentários Eu tô muito, muito, muito atrasada Sinceramente Ai, ai, ó Que cavaleiro, cara Bora, você mesmo? Bora Ai, ai Ai, que cavaleiro, gente Fechou a porta pra mim Abriu a porta pra mim Mano, eu tô muito nervosa Tipo assim, muito nervosa mesmo Ai Colocar o cinto, né Porque é importante Colocar o cinto Eu acho que isso aqui quebrou O quê? Eu acho que isso aqui quebrou Quebrar meu carro aí? Não é meu, né? Tá, e eu quero saber O que que a gente vai assistir hoje? Surpresa? Se você tava me mandando Tiktok Do filme lá Ah, eu sei Não, esse filme é top Eu acho que você vai gostar Sinceramente Bom Eu acho que eu comprei o filme certo É Todos menos Você acha? É alguma coisa assim, não é? Todos menos você É, é isso mesmo É alguma coisa assim, não é? Isso É isso que eu comprei, né Agora a gente vai lá A gente vai comer alguma coisa Ah, não Eu não quero comer nada Eu quero comer uma pipoca Tá, mas eu não sei Preciso comer alguma coisa Ah, então tá bom Então a gente vai Você almoça E eu como uma pipoquinha Pode ser Pode ser Mano, eu tô nervosa, sabia? Por que? Não sei Até parece que é o nosso primeiro encontro É, então não parece mesmo Mas eu tô muito nervosa Enfim, vamos pro shopping E bora assistir o filme Então eu vou ter no lado, de verdade Tá, você não tinha falado pra mim Que já tinha comprado os ingressos? Eu comprei pela internet Só que pela internet eu acho que eu não paguei Ai meu Deus do céu, tá Daí eu tô comprando agora Beleza Ó, eu peguei uma pipoca grande e dois refris Fechou Você vai comer também pipoca ou não? Sim Você vai achar que dá pra dentro de pipoca grande? Não, acho que dá Ah, tá Ou não Porque é tipo assim Eu como muito rápido as coisas, só pra te avisar Tipo assim, acaba em um segundo A pipoca grande, mas acaba rapidinho Eu acho que dá Tá Que lugar que você pegou? Porque eu nem vi o lugar que você pegou Eu peguei no meio Bem no meio Tá, fechou É gente, realmente Eu vou no cinema com ele Não tô nem acreditando nisso Há muito tempo que eu não vou no cinema Enfim O que a gente quer fazer agora? Vai ser uma hora que você põe as coisas Comer e ver o meu fone Fechou Então bora ver essas coisinhas Você vai me dar de presente? Não vou não Vai sim Não Agora é a hora que a gente vai pegar a pipoca Você vai colocar? Você vai colocar? Você vai colocar? Não, vou colocar nada Gostei muito Vocês Você vai ficar com a coagra Porque eu tô com muita fome Obrigada Tá Não, é pizza não Ah, é pra eu colocar isso? É de bacon Ai, será que é bom esse negócio aí? Não, vamos comer normal Vamos comer normal? Mas tem manteiga aí? Tem Ai, tem um calum dali Fazendo favor Ai, vou embora Boa Não sabia o que fala aqui A gente não sabia o que fala aqui Não A gente não dá um jeito Ai, gente Eu tô nervosa Vai saber se ele me dá um beijo na hora do cinema Vou ficar muito nervosa Achou? Achei Tá bom, então Mano, faz muito tempo que eu não venho no cinema Ficou assim, muito, muito, muito Tchau O que é isso? Me dá Gente, tá muito bom É verdade Vamos lá Gente, essa aqui é a nossa sala Let's go Bora Agora tem que falar um pouquinho Machinho Ai, chegou cedo Caramba Caramba, ele chegou muito, muito cedo Caramba, eu pensei que eu tava mal atrasada Mas tipo assim, tava de boa Olha isso, não tem ninguém Ainda, né? Mas já vai ter um monte Com medo dele chegar em mim, gente E me dá um beijo Caramba, não é que eu Não é que eu cheguei Vamos Aqui Esse aqui Ah, não, senta aí Ai, gente, enfim Chegamos aqui já É isso Ah, que levanta, né? Que top Que legal Gente, acabou de acabar o filme O que você achou? Eu achei muito legal É muito legal Diferente dos filmes É uma comédia engraçada É, então, mano Eu adorei Tem que ser sensacional Eu recomendo muito Eu vi muito, muito, muito Tem muita cena engraçada E odeio Gente pelada E odeio filme de comédia Uma coisa que eu não gosto É de comédia Tipo, assim É raramente gostar de comédia Mas ter, tipo, uma romance comédia Como você fala? Eu falei Eu não fiz É, eu não posso falar essas coisas Gente pelada? É, eu vou deixar fazer essa, cara Então, menos, menos Mas, jura, é muito legal Ô, imagina se tiver prédio Se você tirar todo mundo embora Vai ter grande Ah, sim Sabe, né? Ai, gente, cara Eu tô muito A mulher tá bem no beiro Sinceramente Vamos Enfim, bora, bora Adorei esse filme aqui Gostou? Aham Gostou? Sabe alguma coisa que faltava no filme? Um beijo Um beijo Faltou isso? Você esqueceu de uns beijos aí, gente De dar beijos É, mas eu não vou ficar descobrindo isso A gente vai sair pra assistir filme, né? Eu queria que você tivesse a atitude Ele me desse um beijo Mas eu não ganho, não é um beijo Agora O que você fez? O que você fez? O que você fez? Tira o meu pênis Ai, meu Deus Ai, gente, sério Legal, cara Agora Sabe qual vai ser o plano agora? Claro Ir no banheiro Eu fiquei muito no banheiro Juro Enfim, gente Acabamos Estamos indo pra minha casa Como ele me buscou Ele vai me deixar em casa Porque eu mando mesmo Ai, cara Eu não consigo colocar o síntese Podia me ajudar? Ai, que... Ai, chegou o cara lá Qual que é o nome dele? Isso aí Qual que é o nome dele? Aquele babaca? Eu não sei o nome Se eu seguir a outra Chegou a filha Enfim, gente Vamos dirigir Calma Eu preciso botar Oi, né? Não, é da direita turais Eu não quero Não pode Depois a gente coloca Mas enfim, gente Estamos indo para casa Adorei o nosso Dei... É deite? Deite Deite Eu adorei Só faltou um beijo, né? Porque você estava sendo muito enrolada Mas enfim Fica pro outro dia Porque eu fiquei como uma besta Esperando um beijo Mas tudo bem Eu falo na sua cara Porque eu não tenho medo De falar isso É E eu estou esperando Uma atitude de novo Eu termino o beijo que é agora Você está dirigindo O carro ali Ó, não vou fazer Ó, você quase bateu o carro, cara Isso, estou na contramão Ai, meu Deus Ó, ainda Por isso Por isso que eu não fiz um beijo Ah, entendi Ah Fizem em contramão, cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai dar um drift Vai, vai, vai Puxou aqui Meus três e... Tchiii Ó, se eu pudesse Puxar isso Isso, ia ser muito legal O que você está fazendo, cara? Estou passando Você vai bater Vai Vai bater Pode ser Cadê a mão aqui? Onde? Eu tenho que ser Que bonita Para de fazer isso Que eu não gosto Então é isso, rapaziada Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Não dá certo Você vai me chamar de barbeira Por que barbeira? Porque eu estou quase batendo o carro Nos pontos Deixa que a mãe pilota Ah, tem Junto Não, não Não, não Não, não Enfim, gente Voltio para casa E é isso, gente Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu adorei tudo Hoje foi um dia muito legal Mas faltou algumas coisas, né? Mas tudo bem O beijo que ela me dá, né? O beijo que você realmente toda Você que... Oi? Oi? Olha o Godinho Vai te dar multa Por que? Porque sim, você está contra a mão Eu não estou na contra a mão mais Faz horas, viu? E você quer dirigir ainda? Quer dirigir Enfim, gente É isso Valeu É nóis E fui! Fui!